Olá pessoal, quero complementar o vídeo que eu fiz aqui no condomínio, em especial na casa da dona Bianca, no Vili Douro, né? Vili Douro aqui em Vinhedo, falar pra vocês do controladorzinho que controla a bomba e o apoio elétrico, né? O disjuntor do pressurizador e o disjuntor do boiler, que seria desse aparelho que controla a bomba e o auxiliar da resistência, né? Esse aparelho faz um trabalho muito excepcional, né? Ele controla o aquecedor solar automático, né? Temperaturas aí acima de 65 graus, 70 graus ou até mais, depende do dia do sol. E controla a resistência em horários programáveis, né? Você consegue controlar até 4 horários por dia, repetir toda a semana toda ou dias aleatórios, né? E o incrível, né? Você controla pra 45 graus, por exemplo, e no horário programado tiver 45, ele não vai consumir, porque vai entender que a água tá quente, né? Tiver 44 graus, ele vai ligar durante 5 minutinhos pra manter os 45. Então, acabou aquele problema de você ligar o disjuntor do manual e deixar o bicho ligado ali até 60 graus, né? Gastando energia elétrica pra aquecer água do bode, né? Esse aparelho aqui veio pra revolucionar essa ação, né? Então é isso aí, pessoal. Só pra complementar o vídeo do sistema, né? Do aquecedor solar da dona Bianca. Tá certo? Maravilha! Valeu, um abraço a todos! Maravilha! 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 Maravilha!